Música Boas Maltinhas aqui com vocês é Ruben de Capa e sejam muito bem vindos a mais The Walking Dead A New Frontier Bem hoje vamos começar o ultimo episodio desta temporada Pois é por mais que com muita felicidade e alegria ao mesmo tempo já saiu este episodio e pronto vamos lá iniciar eu não vou resumir isto já resumo outra vez mas o ultimo episodio caiu bastante mal até para cargar No! I want to give it a chance and I know the fact that David is back in our lives now makes this whole thing a little more complicated but do you feel the same way I'm in all the way oh my god really really just look what he's done I had a very interesting conversation with your friend Elinor last night isn't that right Elinor we did you put me in a no-win situation here both of them deserve to die for their crimes however Harvey I'll let you spare one of them just one trip has to live shoot it wait I said trip should live no how about you take David and the rest of your people and just get the hell out go to hell Joan shit it's Kate she's coming for us oh god oh god Kane Isto foi uma situação em qualquer ano. E merda, fala-se. Este Walking Dead está bem bom, fala-se. Esta foi uma situação bem dramática. O que estou a respirar? Estou deixando os os olhos falar. E este ai quando no passado outra vez Ei, ele é o que te atacou Ok, é um tiro Eu te amo igualmente Ficou de béisbol, não pode jogar dominoes O que exatamente você é bom de novo, Javi? Pelo menos eu realmente posso jogar béisbol Slugger É o suficiente para ambos Não é Javi's culpa, ele é uma desgraça do jogo de dominoes Eu ganhei, é 10 dólares que você me ganhou Ambos ambos Eu sei que você está perdido, Javi Você deve fazer o próximo jogo, pois todos sabemos que eu vou ganhar Não desculpe, não desculpe Não desculpe, você foi sorte Ficou sorte Ficou sorte Ficou sorte Pagando, meu irmão Se puder Eu vou cober para Javi Oh, é o seu turno fazer isso agora? Eu perguntei Pôr, helpless Javi Ficou o meu boleto, meu Ficou um cuidado Você não quer que ele pegue um 20 para o dinheiro de gas Ele tem o од��植 ??? Professor O que é isso? O que é isso? Você anoteca essa? Olha mais O que vai a política? Ai errandes disso Ele tem câncer Até foi assim que ele morreu Já sei onde é que ele tirou a termosia Você não precisa se preocupar para pagar-me aquelas 10 dólares Oh, Jesus fucking Christ, Pa Por favor, settle, David Agora Você não disse, Mãe? E não vai ter nenhum de você Você ouve? Mouth shut Eu vou dizer, alguém tem que Eu acho que isso significa que eu vou morrer de homicídio instead de câncer Você vai precisar de sua ajuda com isso, Pa Ah, levando-te para o médico, pegando prescrições Espera, quais são suas opções? Treatmentos e coisas assim Chemo Radiação Toda aquela carinha Certo Quando você começou? Eu acolhei Acolhei? Acolhei? Você não consegue acolhê-lo Muito dinheiro Outro mês Outro jogo Outro jogo de domínos, Toulouse Não vale Se eu ainda estou jogando bola Eu poderia ter pagado por isso Eu vou pagar por isso Isso não está acontecendo Save seu dinheiro F*** o dinheiro Eu posso acolá-lo Você pode acolá-lo, David Mas minha orgulha não pode Vamos jogar outro jogo Você é um f*** de câncer Um f*** de câncer Um f*** de câncer Javi, você pode acreditar nisso? O que é o f***, David? Desculpe, agora Sente aí Ele é o teu pai Ele é o teu pai Você sabe Eu pego para as filhas Toda noite a tua mãe foi casada com os dois Por favor, Deus Uma filha Qualquer coisa mas um filho Qualquer coisa mas outro homem Qualquer coisa mas outro idiota Com o seu coração no certo lugar Qualquer coisa mas outro ful-se E um f*** de câncer Qualquer coisa mais Qualquer coisa mais Qualquer coisa mais Por favor, pai Não desculpe Lançar 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 por nosso nome Por nosso sangue Por nossa família Por nossa família Por favor, lançar Lançar Você tem que lançar, pai Nós não apenas desculpe Nós não desculpe Nós não desculpe Ok Ok? Ok Ok Eu vou pensar sobre isso Oh, obrigado, pai Obrigado, pai Obrigado, Javi Agora, podemos jogar outro jogo? Eu vou pegar mais cerveja Eu vou pegar mais cerveja Então, o que você realmente vai fazer? O que você 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 vai fazer? Eu vou pegar mais cerveja Isso é o suficiente Não é muito Eu vou pegar mais cerveja Você tem que cuidar Você tem que cuidar Você tem que cuidar Você tem que cuidar Como o que Gaia e Mariana Vai ser para David Legacy, Javier O que é isso? Se você ganhar o jogo, não tivéssemos esse problema. Então, você me culpou por tudo isso? Dependendo de você, amigo. Nós ambos somos. O que é isso? O que é isso? Caralho, cai logo... Caralho, pode ter se... Alguém trata deles! Oh, shit... Sai, 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 sai... rhythm Kate! haberme dado que você é mais ou menos... 8 milímetros! Eu não toque a perda da explosão! O que é que eu fiz? Gabe! Aos porquê! O que que você é que você foi linda? Eu não toque! Aos porquês! O que é que você está aqui? Cade! David! David! Onde está Kate? Ela não está aqui. Ela deve ter saído. Se algo aconteceu com ela, se você ter saído com ela... Você melhor esperar que ela está vivo. Como é isso? Você é bem-vindo. Eu só salvaste a sua vida. É isso que você pensa? Kate é mais importante que a sua ego. Kate! 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 David, espera! 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 Caralho! Sai! 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 Eu te encontrei! Kate, eu estou muito feliz de você. Obrigado por Deus que você está bem. Eu estou feliz de você ainda está em um pedaço. Você está vivo? Eu pensei que eu perdi a sua habilidade. Obrigado! Eu não vou gostar nada. O que o diabo está acontecendo com você? Focuse em suas circunstâncias. Aqui está Gabe e Clun! Liga a caminho, hobby. Vamos lá! Passe o chão! Assim! Legal! Eu tenho uma ótima professora. Vocês estão bem? Sim. Eu estou bem. Olhem-lhes! Há tantos! Nós estaremos seguros dentro. Vamos lá! Vamos lá! Quem está viva? Fogo! Eu estava a pensar que ela tinha morrido no outro episódio. Fogo! Fogo! Ei! 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 E aí! Temos menos regimes! Você não gosta de matar as pessoas, não é? Estou cansado de dizer que as pessoas tiveram que morrer! É louco! Gabe? Isso não é verdade. Ei, você não vai sair de mim. Quando alguém fala para você, você se levanta e responde. Mesmo se você não quiser. David, isso é suficiente. Ele não é um pequeno. Ele não precisa disso de você. O que ele precisa é aprender para manter sua opinião para ele, até que ele entende o que ele está falando. Eu só... Estou tentando proteger você, Gabe. Eu te perdia uma vez. Eu não deixo isso acontecer de novo. Ok? Nós conseguimos através de uma vida. Vamos só ser felizes sobre isso. Nós precisamos ver as outras entradas. Ensuremos que estamos seguros. Gabe, quer me ajudar? Gabriel! Vai ajudar ele, Gabe. Está tudo bem. Ele não precisa de sua permissão. Eu também vou ajudar. Ok. A coisa está meio tensa. Já está. Já está. Já está em brasa. Está tudo bem. Não é assim. É... Vamos... Eu estou todo o lugar. Eu preciso focar em algo. O que é. Só preciso focar... em... O que é. O que é. Vamos lá. O que é. 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 Estas situações são meio complicadas. Eu fiz isso para eles. E esse caixa está lá por causa de mim. Eu sou apenas responsável por isso como você. Você não estava atrás da rueda, Javi. É diferente. Eu não posso ir embora até que eu faça isso certo. Tudo isso. Vamos ver. Vamos fixar isso. O melhor que pudermos. Ok, Kate. Vamos fazer as coisas certo. Eu não sei se é realmente possível. Mas eu sinto muito melhor em saber que você está lá também. É forca. Estás a olhar para mim? Trip foi meu melhor amigo, Javi. Ele morreu por causa de você. Ele não merece isso. Você não tem ninguém a culpar, mas você mesmo. As suas ações te mataram a Trip. E a pensar sobre o quanto ele te importava. Eu nunca pensava que seria assim. Você tem que acreditar nisso. Todo mundo do Prescott é morto. Todo mundo mas... Eu. O que é feito é feito. Eu não tenho que gostar disso. Mas eu não posso mudar isso. Mas você... Você tem muita energia aqui. Depois do que você tirou. Você é incrível. É incrível. É incrível. É incrível. Depois do que tudo que Joan fez... O que a gente fez... O que a gente tirou. O que a gente tirou. Alguém tinha que parar. Eu ela for o bom de todos aqui. Mesmo você. Não havia nada bom dentro dela. E você sabia. Então... Por que você disse Joan o que estávamos fazendo? Eu estava triadando uma situação ruim. O que a gente não está funcionando. O que a gente não está funcionando. O que a gente tia tratado pelo momento. Vamos lá. O que a gente atrasou. Não só montar em morrer... Estas pessoas mortas sem eu, Javi. Eu sei... Ela... Já tástalkinhando michnais. Mas ela está tentando descer esses her insider. Ela está tentando fazer algo tecido. Certo. Isso é worth forgiving, certo? Ela está tentando. Isso conta. Eleanor é uma de nós. Talvez ela esqueça. Mas eu não. Obrigado, Javi. Devemos tentar ajudar. Não todo mundo aqui é culpado. É você, Darlene? Estou aqui, handsome. Darlene? É isso aí? É isso aí. Temos que encontrar a... Temos que encontrar a dona. Esses pobres pessoas... Deixe eles ter um minuto. É o menos que podemos fazer. Vocês vão vir aqui! Você tem que... Cutar o que ele... É muito longe... É desculpe. Isso pode funcionar. Eu vi isso. Você quer que seus últimos momentos de vida seja mais dolorosas do que eles precisam ser? Eu só quero tentar! Eu não posso perder todos! Por favor! Eu te peguei! Por favor! Não tem jeito! Eu não sou um médico! Eles são os únicos que deveriam fazer isso! Eu já disse não! Ele vai morrer! Fern... Você precisa colocar ele quando ele se torna. Isso é uma ordem. Eu quero te ajudar. Ok. Bom... O que? O que? O que? O que? O que? O que? Calma. 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 Eu não queria que isso aconteça. Eu me desculpe com a sua filha. Você pode me desculperar na sua boca em um segundo, só um segundo... Calma. Isso é a ordem. Não, 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 não. Isso é tudo por mim. Eu o explosão. Eu matei sua filha. Por favor. Me desculpe. É minha culpa. Por favor, nos dois desculpe. Não! Não! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! David! Oh, meu Deus! É! Bem-vindo, Javi. Esse cara morto! David, o que você está fazendo? David! Oh, meu Deus! Você realmente precisou romper a sua mão? Isso não era necessário. Ok, não me agradeça. Não! David! David! Eu, eu vou por favor. Espera, foi um acidente. Você iria matar ela. Ela estava indo no seu peor! Coloca ela! Gabe, ela não. Ela nem estaria lá. O que mal é isso? Ele era só segura, Gabe. Isso não significa que ela morreu. Isso não é a resposta para tudo. Gabe. Desculpe, eu não queria fazer isso para você. Você sabe isso? Por que você está me olhando assim? Eles estão... Eles estão assustados, David. Por que? Eu estou protegendo eles! Por que você está me olhando para nós? Então eu estou todo alone. Por que? Oh, por que? Oh, por que? Poneman, você pessoas estão a sua própria. Tanto um maluco. Eu já vi esse olhar em seus olhos antes. Você deveria ir atrás dele. Eu não sei. Eu não sei. Que situação, mano. Vamos ficar por aqui, ok? Maltinha. Fogo, que situação. Isto está tudo uma bagunça. Quero é? Este jogo está demais. Está bem bom. Em níveis de história. Fogo. Eles esmeraram-se mesmo. Fogo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê aquele like para dar força. E isto é... Inscreva-se no seu inscrito. E isto é tudo. Com vocês é Ruben de Capa. E fui! Tchau, tchau.